Um conselho do tarô para essa sua semana que está se iniciando agora. Antes de eu fazer a leitura da carta, que vai ajudar você a se virar, a se mexer nessa semana que está começando agora, eu gostaria de pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Face e no Instagram. Vamos fazer agora as três profundas respirações. Enquanto isso, você imagina uma semana muito positiva, muita luz. Imagine que você está chegando no fim da semana e você está sorridente. Feche os olhos, tome uma inspiração profunda, retenha, imagine sorridente no fim da semana, solte. Mais uma vez, inspire profundamente, retenha, solte. Uma última vez, inspire profundamente, retenha um pouquinho, solte. E muito bem, vamos sortear a carta para essa semana que você vai estar sorridente. É, vai estar sorridente, mas vai ter que tomar cuidado para estar sorridente no fim da semana. Saiu a justiça invertida. O que isso quer dizer? Duas coisas. Primeiro, não seja injusto com ninguém essa semana, senão você vai quebrar a cara, vai vir à tona e vai acabar voltando. Não que você na outra semana possa ser injusto com alguém, nunca seja, mas nessa semana você toma mais cuidado com isso. Porque se você for injusto com você, vai pesar para o seu lado. A outra coisa que agora você fica atento, pode ser que alguém tente ser injusto com você. Um patrão que não te reconhece no trabalho, alguém vai tentar vender um gato por lebre. Então, tome alguma coisa da justiça que talvez não seja muito favorável ao que você queria. Então, seja sereno. Normalmente essas injustiças quando acontecem, depois vem algo para compensar isso. A menos que você tenha, então, aquele que eu te falei, a menos que você tenha culpa no cartório, tenha aprontado alguma. Fique atento. Então, tente fugir de cair em injustiças. Se seu patrão vier com conversinhas ali que, ah, então, estamos querendo mandar a gente embora, você dá uma, mostra o que você tem de positivo, evite essa injustiça. Se alguém quer te empurrar um carro velho, pensa duas vezes. Vai que o cara reformou no Lata Vela e é lá do Luciano Huck e ficou mais ou menos. Pensa. Fica de olho. Relacionamentos também. Veja se as pessoas estão sendo honestas com você. Não estou falando que estão sendo desonestas, nem que, em caso amoroso. Mas fica atento. Uma semana para você ficar atento a tudo que pode acontecer de desonestidade com você e para você não ser desonesto com ninguém. Seria uma semana maravilhosa nesse ponto de vista que você não vai ser desonesto com ninguém, você vai estar atento, ninguém vai ser desonesto com você. E é isso para essa semana. Então, atenção e honestidade. Nos vemos na nossa próxima leitura. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho